A comercial está no Festival Panda, no Estádio Nacional, aqui no Jamor, em Ueiras. Até domingo estamos aqui a acompanhar este Festival dos Mais Pequenitos. Estamos aqui com o Panda, o próprio. O Panda vai cá estar connosco durante os três dias de festival, sexta, sábado e domingo, com... Temos emissões de manhã, às dez e meia da manhã, às quatro e meia da tarde, e convidamos todos a estarem cá connosco, com o Panda e com os amigos. Não é Panda? Não é para o mesmo lugar, às dez e meia da manhã, às dez e meia da manhã, às dez e meia da manhã.